Olha, hoje durante visita a Sergipe o ministro do turismo, Marx Beltrão, anunciou investimentos para incrementar a chamada indústria sem chaminé. O ministro conheceu o projeto largo da gente sergipana, orçado em 7 milhões de reais, que prevê a instalação artística urbana no estuário do Rio Sergipe. E garantiu a liberação regular de dinheiro para não atrasar mais o cronograma de obras do Centro de Convenções de Sergipe. Na visita ao ministro do turismo, Marx Beltrão, acompanhou a construção da estrutura do Centro de Convenções de Sergipe, que não está de acordo com o cronograma inicial, por causa do atraso nos repasses do governo federal. E diante da importância do SIC para o turismo sergipano, Marx Beltrão assume um compromisso. O objetivo nosso é que essa obra possa ser finalizada ainda no final do ano que vem, ou quem sabe no início de 2018. Ou seja, dentro do governo Michel Temer, nós queremos inaugurar o Centro de Convenções do Estado de Sergipe. O governador Jackson Barreto relembra que em novembro, num primeiro encontro com o ministro, já houve a liberação de quase 2 milhões de reais para a retomada da obra. Sem esse Centro de Convenções, é como se você cortasse 50% da perspectiva de fortalecer o turismo. O que é que nós queremos do ministro? Ver a obra, ver o seu crescimento e assumir compromisso com a liberação correta, mensal, dos recursos. Porque a obra está atrasada em função de retenção de recursos no ministério. A presidente da BIH em Sergipe, Daniela Mesquita, comemora a presença do ministro aqui em Sergipe. Ela conta que o turismo sergipano precisa de um fôlego. Precisa de investimentos em divulgação, para que a gente realmente coloque Sergipe na vitrine, os potenciais que Sergipe realmente tem, divulgar Brasil afora, não só nacionalmente, como internacionalmente. Infelizmente, esse fim de ano não era o esperado, né, Daniela? Não, esse fim de ano, o verão não vai ser aquecido como a gente esperava que fosse, né? Então, assim, que bom que o ministro chegou até aqui. Que bom que realmente ele veio perceber de perto as nossas necessidades, os nossos anseios, e que realmente ele está disposto e comprometido a ajudar, como ele mesmo colocou. Com a reforma e ampliação do Centro de Convenções de Sergipe, o nosso Estado passa a concorrer com outros destinos de negócios. O SIC, que anteriormente tinha capacidade para receber apenas 670 pessoas, agora vai para 2.300 pessoas e recebe eventos de grande porte. A previsão para a conclusão desta obra é para o fim de 2017. A gente torce que não haja atraso mais no cronograma, porque já tem alguns eventos engatilhados para 2018, e que se atrasar vai comprometer também, e nós torcemos que nada disso ocorra. A visita do ministro do Turismo, Marques Beltrão, se estendeu ainda para a ponte Gilberto Amado, localizada no município de Indiaroba. O próprio governador do Estado, Jackson Barreto, explica a intenção naquela localidade. Nós fizemos um projeto de uma rodovia que tira o trânsito, o tráfego de dentro do povoado Pó do Cavalo, porque é um trânsito muito intenso naquela área. Então essa rodovia passa por fora do povoado, mas liga a ponte Gilberto Amado. O ministério do Turismo, nós já autorizamos que o governo pudesse utilizar os recursos que foram de saldo da conta, temos lá cerca de 10 milhões de reais disponíveis para fazer a obra, e o governador vai fazer. O que me parece que houve foi um problema agora com o IFAM, que andou interditando a obra que já iria ser iniciada, que está com o projeto pronto, licitado. De voltar a Caju, no Museu da Gente Sergipana, o ministro do Turismo, Marques Beltrão, conheceu o projeto Largo da Gente Sergipana. Com estátuas, um pier e atracadouro. Esse ponto turístico está sendo pensado como um novo cartão postal do Estado. O governador pediu sim ajuda para esta obra que é importantíssima para o turismo sergipano. Nós vamos levar para o governo federal para tentar viabilizar os recursos para que o governador avance com essa obra que é de fundamental importância. E também não só pediu isso não, pediu também a ajuda do Ministério do Turismo para o Forrocaju, para o São João de Sergipe no ano que vem. Eu pedi para que apresentasse o projeto, para que a gente estudasse e visse a melhor maneira de poder ajudar. Ao final, Marques Beltrão revela quais são os planos do governo Michel Temer para o turismo brasileiro em 2017. Nós estamos anunciando ainda, no primeiro trimestre do ano que vem, uma série de medidas para impulsionar o setor. Vamos investir muito em qualificação profissional e também em divulgação dos destinos turísticos brasileiros, não só nas cinco regiões do país, como também no mundo afora.